e a paz é então aqui não sabe dizer para a gente tirar o máximo embaçado que existe a 10 para vocês vai lembrando que é um jogo para mais 18 anos você vai jogar eu responsabilidade é um jogo onde você pode ganhar ou perder então toma cuidado não vai colocar dentro das suas responsabilidades aqui tá quer ganhar aquela banquinha entra no meu grupo do WhatsApp tá aqui no comentário fixado o vídeo lá tem dó que eu tenho que ter os melhores gerais para você jogar e também tem a casa que eu tô jogando que é nova Pois é rapaziada em casa não costuma pagar muito bem porque ela quer atrair jogadores então aproveita agora tá junto com o telegram e WhatsApp aqui no comentário fixado o vídeo o local não tô jogando tá certo jogando aqui ó nas 21 horas e 33 minutos você quer ter acesso aos horários também tá lá nos grupos só aproveitar tá 996 de banca vamos colocar aqui ó 30 giros na meiuca né com a betezinha de cincão e vamos ver se a gente sai com resultado positivo dessa brincadeira né rapaziada vamos lá vamos ver se a gente consegue ver se o bichão entrega alguma coisinha interessante aqui para gente é o conector beleza e vamos lá na minha rapaziada bora aqui bora dá-lhe que dá-lhe viu vamos ver se ele dá aquela conectadazinha legal aqui aqui para gente quando é que todos três beleza deu aquela seguradazinha né o iniciozinho normal ele na aquela aquecidas inicial e vamos lá já vai ameaçar aquele bonozinho e vamos ver se ele faz a boa tá rapaziada vamos lá vamos aumentar essa betezinha para 15 vamos colocar 30 giros na meia na metadezinha ali também mais uma vez e vamos lá o conector 45 beleza bora que bora dá-lhe que dá-lhe vamos ver se o rapaziada faz a boa para gente aqui viu rapaziada tem que jogar a conexãozinha é bt bora lá tá bora ver se ele dá aquela lapadazinha de leves aqui né rapaziada olha quando é que tu mais seis beleza boa quando é que tô 195 maravilha tá rapaziada boa 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 é isso é nesse nível de conexão que eu preciso que tenha vou ratinho ratinho não eu já tô errando hoje ficou o dia todo trocando o nome dos jogos rapaziada eu tava chamando o tigre de coelho o rato de coelho eu tô tô ficando maluco rapaziada eu tô ficando maluco eu tô falando para vocês que eu tô ficando maluco rapaziada é falar para vocês né 30 rodadas vinhas na meiuca tá e vamos lá tá vamos ver se ele faz a boa e eu só responder o WhatsApp aqui e pronto ó enquanto eu respondi ele faz um milagre né rapaz meu amigo 900 conto achei que era menos hein rapaziada vamos para 1300 na brincadeira lucramos 300 conto aqui ó rapidinho tá rapaziada lembrando você que tá jogando sua casa lucrou mete o pé eu vou baixar minha bet óbvio né porque pegou uma conexãozinha alta colocar aqui ó 30 giros com 250 de bet vamos ver se a gente chega pelo menos aos 1400 e é isso hein cara do nada ele mandou uma conexãozinha aleatória ali para a gente enquanto enquanto eu menos esperei né rapaziada foi responder o WhatsApp rapidão o bichão jogou uma lapada para a gente aqui ó mas beleza né vamos lá ó quando é que tô beleza bora que bora 250 maravilha e vamos lá hein meu rebitizira vamos ver se ele faz uma boa para a gente aqui pô só queria pelo menos os 1400 aí rapaziada os 1400 ia ser gostosinho para a gente tá mas pelo embalo que vai acho que ele não vai querer fazer soltar não rapaziada ele tá mais um jogo para conexão aleatória porém tá demorando entregar essas conexões aleatórias né meu parceiro tá girando aí dá uma seguradazinha mas cara rapidinho ele jogou um resultado legal aqui para gente né ó uma cabezinha de 50 centavos 30 giros e vamos lá a uma coisa muita gente pergunta porque eu coloco na metade ali a barrinha é porque ali a gente limita os gastos tá rapaziada e força com que o jogueiro entrega um resultado mais rápido para a gente então é por isso que eu recomendo você colocar na meiuca ali tá rapaziada porque aí você consegue ter um resultado positivo mais rápido aqui na brincadeira tá mas vamos lá vamos ver se ele entrega mais aqui ó aqui já percebe que ele já tá segurando né a parada dele foi questão assim de segundos né ele girou pô entregou o resultado fala assim vaza né rapaziada que agora ele segurou viu agora ele segurou ó vou colocar mais 30 girosinhos aqui com 50 centavos e vamos ver se ele solta mais alguma coisa aqui para a gente mas não embala o que vai rapaziada acho que ele não vai querer soltar não viu na no opa ou vai né ou vai eu acho que ele acordou de novo acorda ressuscitaram o coelho né rapaziada ressuscitaram rebitzeira rapaziada mas é isso vocês viram que caso nova eles entregam resultado muito rápido rapaziada porque eles querem convencer a você que o local tá bom então eles vão entregar resultado muito rápido só que você tem que ser esperto também né rapaziada lucrar e meter o pé se você continuar cara a probabilidade de você perder tudo é muito alta tá de você continuar jogando aí foi ele vai levar recuperar sua seu lucro vai enfim vai levar tudo isso vai ficar pedindo aí na brincadeira né rapaziada vamos lá ameaçou aquele bônus e não soltou infelizmente né poderia ter soltado mas não soltou e vamos lá né rapaziada vamos ver se 50 opa 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 agora veio agora o bônus já mandou conexões aleatórias e agora mandou um bônus cara casa nova é bom demais rapaziada porque ela entrega resultadozinho de duas formas para valer bonitinho rapaziada e vamos lá vamos ver se ele conecta esse bônus aí daquele jeitão da rapaziada daquele jeito que só ele sabe né eu acho que ele não vai querer conectar muito bem nesse mundo ou vai né o conectou beleza 875 maravilha tá rapaziada bora lá na rapaziada boa mais uma conectada zinha tá já mandou 10 e 25 para conta boa bora que bora da arquidária boa conectou mais uma vez olha o bônus de 50 centavos em rapaziada já foi 16 e 50 para conta viu já veio 16 e 50 para conta e vamos para o último giro do bônus será que ele conecta mais alguma coisinha ó ó conectou é isso rabbitzeira 22 e 50 de bônus ótimo tá mega ganho ó com 50 centavos aí lucrão 22 pontos em cima dos 50 centavos né opa mais uma conexão de 375 beleza é isso é rabbitzeira de jeito que eu gosto mas aqui rapaziada não tem necessidade mais de continuar lucrão aí 300 conto na brincadeira tá se a gente aumentar a beta aqui tentar arriscar mais a chance da gente perder tudo é muito alta até porque ele jogou muita conexão aleatória e o bônus ele jogou também aqui um bônus pra gente de e o bônus